Mídia Gols E aí pessoal, tudo bem? Bora falar de bola agora aqui no Mídia Gols, Santos e Corinthians pela Copa do Brasil. Você vai ver a bola balançar a rede assim, ó. Vai cruzar, levantou, subiu, tensionou e gol! Mas calma, calma que tem muita emoção de arrepiar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo, ó. Tá vendo o botãozinho vermelho aqui? Você clica e vai se inscrever, porque hoje tem novidade. Duelo de narradores. Quem narra melhor? De um lado... José Silvério, Rádio Bandeirantes. Do outro... Oscar Ulisses, Rádio Globo. Então tá aí o que você queria, a bola balançando a rede. Você vai escolher o melhor narrador, hein? Confira aí! E vem pela direita, Giovanni, o Fé da volta por dentro pra Lucas Lima. Vai cruzar, levantou, subiu, tensionou e gol! Gabriel! Gol! Do céu! No lado direito do ataque, dominou o Lucas Lima. Levantou com capricho por trás da defesa do Corinthians, na entrada da pequenária. Chegou livre, Gabriel. Livre, livre, livre. E cabeça botou pelo alto no fundo do Corinthians. Descredita pra Marquinhos, passou o lateral. Marquinhos invadeu, rolou pra Lucas Lima. Pra Marquinhos chegou livre, bateu, é gol! 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 E aí, gostou do primeiro narrador? Então, agora é hora do segundo, que vem também com uma voz de arrepiar. Olha só! A liga lateral da grande área vai ganhando a linha de futebol. Volta um pouco, toca pra Lucas Lima. Domina o Lucas. Na grande área, que bola! Gabigão! Gol! 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 Gabriel, Gabigão! 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 Gol! Cruzamento preciso, primoroso aqui na vega. Lucas Lima, bom de bola! Levantou na grande área, Gabigão apareceu atrás da zaga no alto. Com estilo, uma testada forte. Passa pelo Cássio, raspa a trave, balança a rede do Corinthians. Lá na direita, é Vitor Ferraz, passa a Marquinhos, vem pra meia. Recuou, Lucas Lima, tocou pra Marquinhos, pintou o gol! Gol! Marquinhos, 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 Gabriel, marca o segundo gol do Peixe na vila. Sabe quem aparece de novo no toque preciso lá na grande área? É Lucas Lima, tabela com Marquinhos. Bola caiu no pé do Lucas Lima, de primeira voltou para Marquinhos, Gabriel, na cara no gol. Cássio deu um passo. Ele enche com a perda esquerda e balança a rede do Corinthians. Marquinhos Gabriel, camisa 31, é bola da rede. Eu não disse que estava de arrepiar e para você, quem narrou melhor? Escreva aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe joinha aqui embaixo. Vamos triturar esse joinha para você que gosta de futebol e de narração de arrepiar. Estou te esperando. Siga-nos também nas nossas redes sociais que lá tem muita informação de arrepiar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está vendo o botãozinho vermelho aqui, clica. E agora um desafio. Você sabe qual é o melhor estádio de futebol do mundo? Não? Eu preparei um especial que vai deixar você ainda mais arrepiado. Está aqui em cima. Você clica, vai, assiste e se diverte também, está certo? Então por hoje é só, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela excelentíssima audiência. E volte sempre. Aqui é a nossa casa do futebol de arrepiar, o Media Goals. E não é que arrepia mesmo?